Bora pra cima, pegando tudo, stop curto, alvo longo, vem pro time, aluno, alunos, primeiro dia de sala, batendo meta, pastor, tô no primeiro dia, não tô conseguindo, bota no simulador, vem treinando, é normal, é o feeling, e bora pra cima, virada de chave no day trade, pegando aí, galera, pegando aí, já deu 150 pontos, já tá voltando, se você botar no bolso, beleza, tá aí, ó, dá entrada do amarelinho aqui, 173 pontos, beleza, se você botou no bolso, parabéns, bora pra cima, virada de chave, vamos ver se vem, vira um pouquinho, não, acho que tá querendo testar mais embaixo, vamos ver se ele vem, se testar aqui, se subir, beleza, vai ficar bonitinho, bateu no gradiente, não quer pagar quase nada, bora ver, deixar aqui no zero a zero, tem que ter uma viradinha de mão, os players tão virando ali, mas muita batida vendedora ainda nessa região, e bora pra cima, tá aí,